Acabou o pisapé. O pisapé é uma invenção dos deuses. Pega aí! Não pode tirar o pisapé. O pisapé é divino. Ô, filho, não foi, amor? Meteoro de desgraça! Pisa a pé, serve pra esse aqui. Meu Deus do céu, amigo! Toma no pai do vinho. Oxi, dormindo. Pipoco come no pé do ouvido. Tô comendo com a China, hein? Ai, tô comendo! Eu tô passada, chocada. Não ria não. Se você rir...